Olha, nós estamos aqui na fazenda Casa Branca do Mucém. Olha aqui, tudo verde. Isso aqui você sente o cheiro da natureza. E ainda por cima tem um açude, que é um espetáculo. Quando se fala em Casa Branca do Mucém, que é o nome da fazenda, a impressão que se tem é que é lá no Mucém. Mas na realidade nós estamos aqui pertinho da casa de pedra. E o proprietário é o meu amigo empresário e fazendeiro Eliton Lins. Ué, rapaz, isso aqui é uma maravilha de Deus. É agradabilíssimo você estar aqui. Com certeza, com certeza. Isso aqui é um sossego. Isso aqui foi comprado pelo meu pai há uns 60 anos atrás. Na família dos Vieira, no final do Chico Vieira. E antigamente tinha uma cacimba, logo aqui atrás, que se chamava Cacimba do Mucém. Cacimba do Mucém. É, onde vinha buscar água, gente de longe, de 3, 4, 5, 6 quilômetros, para pegar água nessa cacimba. Era tipo um olho d'água. Tipo olho d'água. É, aí nessa época minha mãe pegou e botou o nome de Casa Branca do Mucém. Casa Branca do Mucém. Aí eu não quis mais, depois se afastamos, né? Passamos muito tempo fora. Quando eu voltei, eu continuei com o nome. Casa Branca do Mucém. Há quanto tempo você tem? Você está fazendo... Eu mesmo aqui já estou com quase... Agora, dessa última vez, 20 e poucos anos. Mas, como todo, a gente tem 50 e tantos anos de propriedade. Quer dizer, é uma propriedade sempre produtiva. Eu vi aí, tem criação de porcos, criação de cavalos, né? Tem os cavalos de raça, tem também cavalo de corrida, né? Cavalo de corrida, cavalo de raça mesmo, né? É, quarto de milha. Cavalo de quarto de milha. Para vaquejada, para corrida, está entendendo? É. E agora, nesses últimos tempos, eu fiz esse açude. Esse açude foi feito por mim. Foi feito por você. Foi. E nele aqui, nós fizemos agora um aprofundamento nele. Ele é muito fundo. Nós tiramos duas mil e trezentas carradas de pissarra daqueles caminhões truncados, daquelas caçambas truncadas. Eita. Essas pissarras estão daqui em redor. Tudo aqui atrás. Ele se aprofundou o açude. É. Claro que sobrou esse material. Eu guardei para o que está nas estradas. Porque vive a vida inteira só raspando. Ah. Raspando, não se põe material nas estradas. Aí o material você doou? Doei para o prefeito, liguei para ele. Mestre, até aqui. Nunca vieram buscar. Até aí parar daqui. Oh, senhor. Não faz isso, não. Tanta pissarra aí. Tanta estrada com buraco. A gente vinha de lá para cá, rapaz. Começaram botando assim umas pedregulhas na estrada. Eu digo, olha aí. Olha aí as coisas melhorando. Mas foi só dali para cá um buraqueiro horrível. O inverno foi embora, né? Foi embora. O inverno esse ano foi fraco. É tanto que ele não sangrou. Nem quase nenhum açude por aqui sangrou. Mas ele tem muita água porque ele é muito fundo. Eu afundei. Eu fiz praticamente como se chama um pote. Um pote. Um pote. Então aí ele está na pissarra, todinho lá embaixo. Todo na pissarrada. Entendeu? Então segura a água há muito tempo. E plantar todo de capim em redor para dar o gado, né? É. É que você... Gado, cavalo. Gado, cavalo. A gente já percebeu que você... Assim, isso aqui não vou dizer que seja uma fazenda que dê muito lucro. Porque a agricultura, ela é meio cruel mesmo, né? O nome é fazenda, fazendo. Fazenda, fazenda. Você vive fazendo. Você nunca termina de fazenda. Para de trabalhar, nunca. O lucro aqui, o lucro aqui, sabe qual é? O bem-estar. É tu estar deitado aqui do lado de uma redinha. Uma maravilha. Tranquilo. Tá entendendo? Tem um sonozinho bom, as amizades próximas aqui, que vêm aqui. Mas lucro financeiro é uma porcaria. Em compensação, eu acho que uma fazenda dessa não dando prejuízo já está louco. Está louco. E o maior lucro é a saúde da gente, né? Todo mundo diz assim, eu te desejo a saúde, eu te desejo paz e saúde. Aqui isso aqui é saúde. Aqui não tem... Como é que se chama? Fumaça de carro. Não tem. Não tem nada. Quando você vai comer uma galinha, uma galinha natural. Uma galinha natural. Pega um pouquinho, mãozinha limpinha. Tá entendendo? Isso aqui é uma vida. Isso aqui é vida. Quantos daí lá? Eu tenho amigos em Fortaleza que assim, porra. Ah, se eu fosse lá, toda essa tua fazenda. Ah, vem aqui, fica tudo doido. É. Por quê? Tranquilidade. E esse assunto, tem muito peixe? Tem uns carazinhos. Agora digo como outro. Aqui tem uns camaradas que a gente chamou de sócó. Ah. E eles vêm nas quebradas da noite. Mas tem muito peixe. Aqui eu não tiro assim que faço festa, não. Tem uns peixão grande, bom de verdade. Tem uns carazão grande. Ah, sim, sim, sim. Mas aí, qual é? Tem... A natureza que mudou. Na época das sangrias que vai chegando, vai ficando. Eu nunca... A gente não nega, né? Chega alguns que pedem pra comer. Ah, pega um peixinho. Pega os... Vai lá, pega. Vai lá. Mas não acaba, não. Deus é bom demais. Deus é bom. Claudinho, vem cá, Claudinho. Fica aqui perto de mim. Esse aqui é o Claudinho, Negreta. É o Claudinho. É o Claudinho. Cabralado aqui é o Raqueiro Véio Vocado. Tem esse no... Raqueiro testado. É. Claudinho, como é que é trabalhar aqui na fazenda aqui? É bom, graças a Deus que a gente se conheceu, se conhecemos pela internet, eu e ele. Pela internet? Foi. Ah, pai, eu pensei que pela internet só dava namoro, mano. Não, dava namoro da amizade, amizade e amizade sadia. Amizade sadia. E aí você... Ah, pai, é engraçado. Aí comecei a me comunicar e passei meu zap um pro outro aí. Nessa época eu trabalho lá em Calcaia. Aí fui trabalhar numa firma. Aí fiquei, rapaz, sabendo que eu vou trabalhar na... Saí da firma pra trabalhar com ele. E tá gostando? Até agora eu não me arrependo nem um minuto. Rapaz, é uma tranquilidade. É bom, rapaz, trabalhar com pessoas assim de confiança. É, um cara de confiança, tranquilo. Trabalhador. E uma das coisas que eu percebi aqui também na fazenda é a preservação da natureza. Que isso aí não permite caçador. Não, não, não. Nem caçador, nem pegador de passarinho. Se eu pegar, eu quero pegar tudo. É, pra quebrar. Ainda dá umas lapadas de cipó, aquele cipó. Não adianta eu rir que não dá. É porque o cara vai ter vergonha, né? Diz a dia, enquanto a gente anda lá pelo Ascrona, a gente vê peba. Uhum. De dia. De dia. É raro a gente vê um peba, né? É. De noite faço, mas de dia a gente rei de dia. Porque é negado não faço. Não tem perseguição. Não tem perseguição. Isso aqui é importante, né? Lá perto da fazenda, não sei, na maio, na frente do arão, rumo daquelas avuantes. Avoantes. O homem não tem rede lá. É. O homem não tem rede. É. Assim, você é um cara já bem vivido, bem experiente. Velho. Experiente. Eu acho que... Uma palavra boa é velho. Gagá, como diz. O homem que nem você não fica velho. Fica idoso. Tem idade mais velho. Não fica porque velho é aquele cara que se acomoda. Então, assim, PT Coste poderia melhorar se tivesse mais um incentivo do poder público para os agricultores, para os produtores? Com certeza. Olha, isso aqui, não estou falando mal do prefeito atual. De todos que passaram aí atrás, e ele também, várias vezes. Nunca fizeram nada pelos agricultores. Me mostre. Me mostre alguma coisa feita para o agricultor. Eu tirei as provas agora com esse rapaz aí, a gente aradando terra, e o povo em cima da gente tem que tomar o trator para aradar as terras deles. O povo quer trabalhar. Quer trabalhar, quer plantar. Rapaz, a vantagem aqui, Zé, é que você encontra a gente com 70, 70, 60, até 80 anos doido para plantar, doido para trabalhar. Mas como? Se ele não aradar uma terra, fica ruim para ele. Trabalhar dentro dos tocos não dá. Os tocos é ruim demais, coitado. Aí, quando a gente passava com o trator, eu fui aradar ali uma terra do amigo, terminei que passando quase duas semanas aradando a terra dos outros. Ah, mas você ganha dinheiro. Sim, mas isso é que o prefeito está dando de graça para eles. Verdade. Para eles poderem comer direito. Verdade. Olha, pessoal, eu vim hoje para sair aqui, sair da minha toca, toca de peba, de quase três, quatro meses, sei lá quanto tempo que eu estava, estou aqui amarelo, pegando aqui uma corzinha aqui na fazenda, aqui do meu amigo Wellington Lins. E um dia especial, um dia diferente, um dia que eu vim com a família e tal. Agradeço demais aqui a hospitalidade do meu amigo Wellington Lins e dizer, pessoal, que isso aqui não tem preço. Eu estou mostrando para vocês aí que estão acompanhando a gente, você que é meu amigo internauta e tudo. Esse aqui é o Wellington Lins, que você já conhece. Esse é o Claudio. E esse é o aconchego da sua família. E hoje ele resolveu dividir comigo, graças a Deus. Obrigado, viu, Wellington? É um prazer, Zé. Você sabe disso. Não é só você. Porque eu deixava bem claro que o pessoal dizia assim, Ah, porque ele é amigo do Zé. Não. Todos os meus amigos que eu tenho, eu convido para vir para cá. Vem passar aqui um fim de semana aqui comigo. Vem aqui conversar. Vem almoçar aqui comigo. É assim ou não é? Passa aqui, eu digo, rapaz, vem, vem me dar o prazer. Rapaz, isso aqui é gostoso. Isso aqui é para a gente ter vida. E a negada, vida não é só vacina não. Vacina também é vida. Mas essa natureza, esse ar puro, esse clima agradável, tranquilo, isso não tem preço, Zé. Não tem preço. Tem gente que chora por um pedacinho desse. Verdade. Entendeu? Tem gente que chora por um pedacinho. E aqui é a Maria, minha vida. Até agora, o único som que eu ouvi foi o nosso que nós estamos falando. É dos periquitos, é das rolinhas. Dos marcos. É dos marcos. Lapada do peixe no açude. Não ouvi passagem de carro, de moto, de avião, nem de disco voador. Eu ouvi uma zoada de um bicho desse por aqui. É uma tranquilidade só. Muito calmo, muito calmo. É isso aí. Eu agradeço e muito bem. Obrigado, Claudio. Obrigado, Elton. Obrigado aí a nossa cenografista. Natiane Pimentel. A gente se encontra por aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.